Então gente, a primeira camada, no caso de tinta, foi concluída. A gente fez o esfumado do quadro, agora é chegada a hora de concluir, ou seja, de finalizar o quadro. E qual é essa hora? Então é a hora em que a tinta está colando. Então agora eu vou conseguir fazer feito, porque essa tinta não está tão molhada. Então, agora eu vou trabalhar as cores, e aí vem um grande detalhe. Eu vou ter que clarear todas essas áreas aqui do cavalo, e aí para mim clarear essas áreas, eu vou precisar de branco. Mas eu não posso jogar branco, simplesmente branco puro aqui, então já tem um branco acinzentado para cá. E aí eu vou jogar branco amarelado em algumas áreas. Eu vou jogar branco, alaranjado em outras. Então, normalmente eu vou jogar esses tons aqui, para clarear o cavalo. Nunca o branco puro. O branco puro, a gente vai jogar só onde é a parte luminosa, onde tem branco mesmo aqui. Aqui não tem branco, aqui você não vê branco. Então você vê partes claras. Então essas partes claras, eu tenho que jogar com esses tons. Certo? Então vamos lá, só para tentar finalizar agora esse quadro. Então agora eu vou manter a fotografia na minha mão, e a paleta eu vou colocar ela sobre a bancada aqui, sobre as pernas, porque eu preciso da mão de forma livre. Então a paleta sempre na mesma sequência, amarelo, laranja, vermelho, violeta, carminho, azul e verde. E aí, molhar muito pouco, você vai molhar muito, muito pouco aqui essa, quase que a tinta pura, a não ser quando você precisa de uma tinta mais diluída, que aí você vai levando ela um pouco mais diluída. Mas, se não, a tinta quase que pura, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui onde é que tem alguns detalhes, para a gente ir fazendo nesse quadro. O pincel ainda achei muito grande, então vou colocar um azulado com um pouco de laranja. E aí agora, ó, eu venho com esse meu pincelzinho que tá meio acabado, tentando dar uma luz, jogar um pouco de luminosidade nessas partes aqui. Você vai clareando as áreas e deixando outras no tom que já permanece, ou seja, é só a luz que você vai entrar agora. Se o quadro estivesse totalmente seco, eu teria que umidificar o quadro todinho. Mas ele não tá seco. Ele está no ponto ideal para se fazer o acabamento. Uma dica que a gente pode usar agora, que pode ajudar aqui no tom, para chegar ao tom certo do cavalo. Ao invés da gente usar só o azul tramar, a gente pode usar também o azul cobalto. Porque o azul cobalto, ele possui um pouco de branco na sua formulação. Então, eu vou colocar um pouco de azul cobalto. Um pouco de azul cobalto, porque o azul cobalto, ele é mais claro. Por ele já tem branco na sua forma. Então, ele vai ajudar bastante aqui a gente conseguir alguns tons. Veja que ele é mais claro do que o ultramar. Então, ele aqui vai me ajudar bastante aqui, para conseguir o tom. Então, como eu falei, a paleta do arco-íris você pode usar outros tons. Dentro da mesma sequência de cores. Por exemplo, você pode usar dois tons de amarelo. Veja que esse azul aqui, ele casa melhor. E aí, um meio arroxeado aqui. E aí, um meio arroxeado aqui. E aí, um meio arroxeado aqui. Vou pegar uma olhinha aqui, para mim, dar uma esfumaçada entre os tons. Agora, é a hora de fazer esse acabamento. Esfumaçando um tom e o outro. E tentando jogar essas veias aqui, ó. Vai puxando o pelo para o lado que você vê que a peluja do cavalo vem. Pintar cavalo, animais de forma geral, requer uma certa paciência e a obediência ao processo. Ou seja, aguardar a secagem. Não adianta querer fazer com ele molhado, sob molhado. Aqui, eu aguardei três horas, mais ou menos, quatro horas. Depois que eu fiz isso aqui, almocei e aguardei um tempão. E aí, eu consigo agora fazer um acabamento de forma convencente. Não é preciso jogar só as cores com branco, não. Pode jogar o laranja puro. Por exemplo, nessa área aqui, ó. Joguei laranja puro, porque eu vejo necessidade. Vou jogar um pouco de vermelho agora, ó. Então, não é obrigado a ser só branco, não. Um pouquinho de vermelho, ó. E aí, vai esfumando. Laranja, um laranja avermelhado agora aqui, ó. Tem uma veia aqui bem forte. Um pouco de vermelho. Vermelho, alaranjado. Então, você nota aqui, quando eu corro o pincel aqui, o pincel fica colando na tinta. Esse é o momento. Não pode perder. Se você perder esse momento aqui, caso não dê para você terminar no mesmo dia, aí você, no outro dia, vai ter que molhar a tela, umidificar toda a tela, para você conseguir um processo parecido. Então, se você não quer passar por esse processo de molhar a tela, esperar, então você tem que fazer o acabamento todo em um dia. Dá para fazer. Faz o desenho, o underpoint num dia, no outro você faz o acabamento. Então, olha como deu a clareada já bem legal aí, hein. E aí Vamos subir para a orelha. Então, laranja e vermelho na orelha. Aqui um pouco mais de amarelado. Um pouco acima também, dá uma clareada aqui, ó, para a orelha realçar aqui. Amarelo alaranjado. Nada de branco aqui, não. Só o amarelo alaranjado, eu já consegui um bom realça. Então, essa técnica aqui, misturada com a técnica do espumato, você consegue deixar o cavalo bem real. Não precisa também, aquele hiperrealismo. Porque aí você ia fazer fio por fio. Então, aqui a ideia é de fazer mais um realismo esfumado, esfumaçado. Então, aquela técnica do realismo, eu acho bonita. Acho bonita, acho, admiro os pintores que fazem ela. Mas o que eu acho de... que não fica interessante é que ela fica ou uma fotografia, praticamente. Aqui não. Aqui a gente está fazendo uma pintura. O grande segredo de um artista que eu acho é ele pegar uma referência fotográfica e conseguir deixar ela com cara de pintura. Isso é que é a essência da pintura. Não é você pegar uma fotografia e deixar ela outra fotografia, transformar em outra fotografia. Então, aí já é o hiperrealismo. Eu não faço hiperrealismo. Eu gosto mais da pintura artística. Já já a gente vai estar com os pelos da crina. Aí a gente faz alguns pelos menor que tem aqui. Então, veja que eu peguei a hora certa de fazer esse acabamento. Esfumando. Finalizar aqui nessa... Branco, amarelo e laranja. Então, praticamente, essa luz aqui foi branco, amarelo e laranja. Branco e laranja. Um pouco de vermelho em algumas áreas. E aí, puxando a pintura para o lado do pelo. Um laranja avermelhado aqui, para tirar esse escuro. Então, aqui nessa área maior, eu vou trabalhar mais o pincel maior. Então, aqui, ó. Eu vou trabalhar... Um pouco mais de luz. Bem seco aqui. Já vai ser um pouco mais complicado de se fazer, porque eu deixei secar. O meu secante estava secando muito rápido. Então, se eu for pintar com o mesmo secante de outra obra, eu já boto um pouquinho mais de óleo. Esse é um dos segredos que você tem que aprender a administrar. O tempo de secagem do seu secante. A tinta óleo, gente, ficou para quem comandar a tinta óleo, é você. Não é você esperar o tempo que a tinta óleo queira, não. Você mesmo é quem coordena. Então, veja que o desenho é de fundamental importância, mas praticamente você desenha na fase final. Ou seja, a fase final é onde você vai fazer o acabamento, desenho das veias, das rugas do cavalo, da textura. Mas, se você errar esse processo nas primeiras camadas, com certeza, você vai ter uma grande dificuldade aqui nessa parte. Então, aqui ó, vai ganhar um tom avermelhado, só porque vai ser um vermelho com azul cobalto e um pouco de branco. Vai ficar um tom meio rosado, rosado azulado. Então, mais azul. olha como ficou uma luz bonita ali, ó. Aí, agora você pode escurecer sem branco. vejam, que você fazer as cores com o circo cromático, você consegue uma quantidade maior de cor. não tem aquela coisa do cavalo ficar só com aquela cozinha certa, terra de siena, sombra. Olha, aqui tá pegando rosado, tá pegando azulado. Então, tem áreas que tá ficando vermelho e alaranjado. Então, é quase que impossível você reproduzir a fidelidade com cores prontas. e aí Então só é nessa parte aqui que você tem que trabalhar com a tinta bem diluída. Porque se não, um pincel devido a ser filete, a tinta não sai. Então, só o pincel longo, pincel fino, muito pequenininho, às vezes você não vai conseguir fazer esse efeito aqui. Porque o pincel pequeno o traço vai ficar grosso. Esfumar. Então ficou um efeito bem interessante. Agora vamos para a crina da testa. Amarelo, laranja, bem diluído também. E aí, eu vou fazendo... Acabando. Fazendo logo uma base, depois eu uso um pincel mais fino. Então agora eu vou continuar... A parte de baixo aqui... Está secando bem rápido. Então vou ter que andar... Vou tirar aqui o caldo brilho. Branco, amarelado, laranja. Um pouquinho de azulado... Um pouquinho de azulado... Então seco muito rápido. Tem que ser rápido aqui para fazer o efeito. E aí é aquela coisa, estou trabalhando com o pincel acabado. Esse pincel velho, mais velho que você tem, você vai esfumando aqui, ó. E aí... 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 vou jogando... Um pouco do cinza mais claro aqui, ó. E aí... 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 agora vamos entrar na parte branca então agora é que entra o branco mesmo branco puro aí eu vou fazendo imitando os pelos aqui para a direita e para a direita então aqui agora a próxima etapa é esperar secar o quadro por completo deixar secar para poder a gente trabalhar essa parte dos arreios porque os arreios eu vou precisar centralizar a mão para poder e colocar na mão para poder fazer os detalhes o acabamento melhor e também fazer mais alguns detalhes na peluche na peluche do cavalo então gente agora vamos continuar a parte de arreios do nosso cavalo então os arreios eles a gente nota por aqui que é um tom azulado alaranjado e vai pegar uns dourados aqui na na fivela então aqui vai trabalhar muito de azul violeta e laranja então a gente vai precisar de um azul ultramar então eu esperei secar dois dias esse quadro olha azul branco azul avioletado e um laranja a gente vai chegar a gente vai chegar no tom bem parecido com o tom dessa rei então é disso aqui ao mais escuro então é isso aí então é isso aí azul avioletado e alguns cantos mais alaranjado então vamos tentar vamos tentar fazer aqui esse tom da do arreio vamos testar aqui na tela para ver se está bom então a gente já nota que está bem parecido leva um pouco mais de azul nos cantos mais escuros assim e então aqui agora vem uma luz um pouco mais clara do lado aqui ó o céu de lado faz fininho até ela sumir aqui agora da fivela dourada a gente vai usar branco amarelo e uma isquinha de violeta branco a gente vai usar branco amarelo e uma isquinha de violeta para deixar o tom menos intenso e para a parte escura eu pego um pouco de vermelho verde e azul e aí faço os detalhes escuros um pincel 00 galera e aí e aí e aí Amém. 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 Então gente agora chega a hora da gente colocar os pequenos detalhes. Então agora uso um pincel menor. Para poder ir conseguindo fazer a parte mais detalhada. Então para isso a gente vai tentando apoiar a mão. Por isso que é importante fazer a pintura de arreios com o quadro seco. Se tivéssemos molhado aqui com certeza a gente não conseguiria uma certa destreza no acabamento. Um pouco de vermelho. Para dar uma sombra no tom dourado. Vermelho meio alaranjado. Pego o mesmo pincel que eu estava e dou uma espalhadinha. Então vamos lá. 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 Volto para o pincel zero, de novo. Vermelho com verde e azul, consegue um tom bem escuro. Volto para o pincel zero, de novo. Colocar os pontos com um detalhe de costura. E aí, para finalizar, agora eu entro com o branco bem avioletado. Para fazer o detalhe da costura. Veja que eu fiz o escuro e depois eu faço o claro. Fica bem interessante você fazer assim. Tchau. 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 Bom gente, agora de chegar ao final aqui, vou só colocar as luzes altas do branco com amarelo bem pastoso, para colocar luz em alguns pontos, então tem que ser bem pastoso para colocar e ficar certo, não adianta retocar isso aqui não, então isso é um dos pontos de luz mais forte que tiver, pode ser também muito aleatório que vai trazer um realce para a parte dourada dos arreios Então eu estou pensando aqui que eu vou assinar nessa parte aqui, porque tem o nome do cavalo ali em inglês, mas eu não estou muito afim de colocar, então estou pensando em fazer minha assinatura aqui Vamos fazer, ver se fica bom, se não ficar a gente desmancha Então veja quando eu boto os pontos de luz no dourado Como realmente realça e parece ser o tom de ouro Então o grande segredo para pintar objetos dourados é nunca abrir demais a cor para poder você entrar com a luz depois Então aqui nessa parte tem uma luz bem tensa aqui Branco e amarelo Então pequenos efeitos você vai dando O efeito de ouro Ok? Então gente, agora eu vou fazer minha assinatura Vou tentar assinar aqui nessa parte Aqui tem o nome Little Prince Sema Mas eu vou colocar a minha assinatura Então eu vou fazer um tom Pegar um tom violeta aqui Pra que combine com os arreios Violeta e laranja Colocar um pouquinho de verde em cima Não quero que fique muito preto não Esticar bem a assinatura Aí ficou legal Ok? Então isso pode ser uma alternativa Que você tenha Pra você concluir Então meus amigos Foi um prazer Dividir as aulas Desses tutoriais Desses diversos tutoriais que a gente vem postando Ao longo dessas semanas Então quero dizer a vocês Foi um prazer dividir esse conhecimento Sobre a técnica de pintura de um cavalo Com vocês Espero que vocês façam bom uso delas Usem sempre a paleta reduzida Usando as cores do círculo cromático Que vejam que você vai conseguir Uma bela composição Em agonia De tudo principalmente Certo? Então Muito obrigado por acompanhar o vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha E dá um like aí pra gente Ok? Valeu gente Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti